Tá nervosinho? Tá? Tá nervosinho? Isso aqui é um CABOSTEX! Uau! Bom dia pessoal, aqui é o Dr. Reclama. Estão fazendo mais um videozinho aí pra mostrar pra vocês aí finalizando o serviço do G530, tá? Fiz uma ponte na placa, tá? Ó, fiozinho aqui, isolei ele com fita de temperatura, tá? E agora vou colocar o display, onde eu fui colocar, mas o toche que veio, ele tava um pouquinho maior. Agora eu fui no centro, comprei um toche, ó, esse aqui deu certinho, tá? Então vou efetuar, vou mostrar pra vocês agora a colagem do toche do display. E aí vamos pra galera, porque tá pronto o serviço, tá? Deu mais ou menos quase duas horas de serviço. Mas finalmente conseguimos concluir, tá pessoal? Só aguardar aí então. Bom pessoal, uma outra manha que eu vou dar pra vocês, tá? Quando vocês fizeram uma montagem, por exemplo, desse G530 aí, tá? Vocês observem que ele tem aqui, ó, aqui ó, tipo uma borracha, tá? Então se você colocar a bateria, depende se a bateria pode ficar muito saliente aqui, ó, mesmo ela sendo nova, e acabar em não deixando o toche entrar. Então uma dica legal é, cole o toche sem a bateria. E depois aí você, você vai e monta, no caso, a bateria no lugar. Só pra evitar problema, entendeu pessoal? Tô dando essa dica pra vocês, porque ontem eu tomei um pau ali na finaleza, tá? O cliente tava com pressa e tal, enchendo o saco, ligando. E aí o cara se emociona, entendeu? E eu acabei quebrando o toche, tá? Mas aí eu fui ver porque que o toche quebrou, porque ele não tava entrando, né? É porque ele tá um milímetrozinho maior. Bem pouquinho a coisa. Isso aí pode ser uma diferença de um fabricante pra outro, entendeu? Então, na dúvida, a gente tem que pegar e lá comprar uma peça nova. No caso eu aqui, né, não tive grandes prejuízos, né? Paguei no centro aqui de Porto Alegre, 25 reais o toche, tá? Sendo que esse aqui é um serviço que dá pro cara cobrar legal, porque eu tive praticamente que montar o celular. Afinal, o cidadão demoliu o celular, né? Então, vamos ver aqui, tira aí o lacrezinho, pô. Bom, pessoal, agora como eu já sei que é definitivo, tá? Eu vou aplicar... Vou aplicar cola aqui. Deixa eu só botar uma pendrive aqui embaixo, pra ele não... Pra ele não grudar. Vou aplicar cola aqui. E nós vamos pra galera. E vamos deixar ele no sargento, pra ele... Pra ele colar um pouquinho, algumas horas. Pra ele colar algumas horas. Pra não ter surpresa, né, pessoal? Surpresa divertida. Esse troço aqui não quer ficar aqui. Ai, 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 ai. Tu, isso, até um toche reserva. Eu, tenho, gente. Eu, gente, eu não vou aplicar aqui. Eu, gente, eu vou aplicar aqui. Tu, isso... A, ai, 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 ai. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu! Eu, 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 eu... Vamos lá. 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 Vamos lá.